Música Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus porque este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus numa passagem de Lucas capítulo 1 e vamos conversar um pouco em dois versículos o versículo 78 e o versículo 79 que falam para nós sobre o sol nascente das alturas este sol nascente das alturas é o nosso Salvador Jesus nós com este programa iniciamos várias sequências de programas que vão falar sobre o nascimento de Jesus ele veio para nós eu sei que é um pouco polêmico essa questão de Natal mas eu não estou aqui para me preocupar com polêmicas eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz e a Bíblia diz que Jesus nasceu não vou importar agora se é o dia, a data, que talvez não coincide com o calendário ou com celebrações mas o fato é que a gente não pode omitir e deixar de falar que Ele veio então se agora é a hora, vou falar em qualquer momento que Ele veio porque esta é a verdade Jesus nasceu e este é o significado prioritário é o motivo de nós celebrarmos o Natal é porque Jesus veio para nós não existiria vida, salvação, nada que nós temos hoje se Jesus não tivesse vindo se Ele não tivesse nascido porque Ele nasceu com o propósito de morrer Ele veio para entregar a sua vida então Ele precisou nascer se encarnar, encarnar é se tornar uma carne num homem que sente nossas dores que entende o que é ser um ser humano então Ele veio como um bebezinho, cresceu e ali depois de muito tempo, de alguns anos na realidade somente 33 anos Ele viveu nesta terra Ele deu a sua vida naquela cruz para trazer salvação para você e para mim então hoje vamos falar sobre o sol nascente é assim que Lucas fala olha que tremendo, na realidade é uma palavra ali cantada por Zacarias que estava ali glorificando a Deus porque Deus também deu a ele um presente um filho a gente vai falar sobre isso daqui a pouco mais esse filho, o nome dele era João Batista e esse filho de Zacarias e de Isabel chamado João Batista ele nasceu um pouco antes de Jesus e ele veio para abrir o caminho para pregar o Evangelho para falar sobre arrependimento um pouco antes de Jesus chegar no cenário de Jesus andar sobre essa terra e a Bíblia fala que ele veio justamente para isso para abrir o caminho para o Senhor é tremendo abrir o caminho para o sol nascente da justiça olha que nome tremendo é esse nome dado a Jesus e nós com este tema com este programa vamos iniciar estes dias que precedem o Natal vamos conversar um pouco sobre o nascimento de Cristo o nosso Salvador amém? eu agradeço e louvo a Deus que durante todo este ano de 2016 Deus tem nos dado uma parceria com Aneli Modas e nós estamos muito felizes de podermos ter essa parceria e hoje estou com uma roupa muito bonita essa blusa, esse cinto acessórios da Aneli Modas e o endereço está na tua tela aliás é o telefone para contato que é o 91363082 Aneli Modas você pode ligar para esse número fazer a tua agenda e agendar a tua visita muita loja dela para você conhecer muita coisa bonita agora para esse final de ano para as festas tem muitos looks muito bonitos que vão ficar lindos em você e você precisa então ligar para você agendar para você ficar ali mais bonita ainda eu agradeço a Deus também pela parceria durante este ano também de 2016 da nossa amiga ali do Centro de Beleza Adriana Oliveira a Adriana tem sido uma parceira conosco e ela tem também feito um trabalho aqui no nosso visual e eu agradeço a Deus pela vida dela quero mandar um abraço bem forte tanto na Aneli como na Adriana também o telefone da Adriana está aí na tua tela que é 919-4274 919-4274 e também você pode entrar na fanpage para você ver fotos ali do salão do trabalho que ela faz também para você conhecer um pouco melhor e nós também agradecemos e louvamos a Deus pela parceria que nós temos com a Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas a I.E. Adan louvamos a Deus por essa igreja atuante por essa igreja missionária visionária liderada pelo nosso pastor pastor Jonatas Câmara uma igreja de excelência você vai conhecer um pouco melhor através do site que está aí na tua tela para você entrar e você conhecer um pouco melhor o trabalho e a visão da I.E. Adan louvamos a Deus também por um braço muito forte da I.E. Adan que é a Faculdade Boas Novas que é uma instituição na área da educação não somente educação teológica mas também os cursos de nível superior como pedagogia comunicação social e muito mais que você vai poder conhecer quando você entrar aí no site da F.B. Nós louvamos a Deus também pelo Instituto de Educação Boas Novas que é a I.E. B.N. e você poderá conhecer também essas duas instituições e também nós agradecemos a Deus e louvamos a Ele por você que é um semeador deste grande projeto de Deus que é a Boas Novas ele é de Deus mas ele precisa de semeadores precisa de pessoas que abençoam que semeiam que voluntariamente ofertam para esta grande missionária que leva a palavra de Deus leva a vida a gente não tem ideia de onde a Boas Novas entra mas ela entra em lugares que muitas vezes nem você e nem eu podemos entrar mas a Boas Novas está lá 24 horas levando palavras de vida não de morte não de maldição não de derrota mas levando Jesus esse Jesus que a gente vai falar hoje com você que a gente fala sempre aqui no Abrindo a Bíblia porque a palavra é dele que nós estamos falando e hoje nós queremos dizer para você que você pode ser um colaborador um ofertante um abençoador deste ministério deste grande mover dessa grande missionária que é a Boas Novas ela precisa de semeadores e hoje Deus está olhando para você que tem sido abençoado que só recebe recebe bênçãos é hora também de você abençoar se você também é abençoado pelo poder de Deus através da palavra de Deus que sai todos os dias da Boas Novas ela leva Jesus ela transmite Jesus transmite paz transmite vida por isso hoje nós estamos felizes de estarmos aqui na Boas Novas levando e falando do nome que está acima de todos os nomes amém nós vamos orar no final desse programa eu convido você a estar conosco nós vamos orar com você e orar por você também o telefone para contato está na tua tela você pode ligar não esperar até o final do programa começar agora já ligando e dizendo aquilo que está no teu coração que você deseja que nós oremos com você tá bom a tua causa se é a causa dos teus filhos do teu casamento do teu esposo das tuas finanças da tua saúde alguém que você ama que precisa ser liberto nós queremos orar com você concernente essa libertação e juntos nós vamos clamar a Deus é importante a gente orar juntos é muito bom eu gosto de orar com outras pessoas parece que fortalece mais o nosso coração e é pra isso nós estamos aqui hoje não somente pra levar a palavra mas para orar com você também amém nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais com você nosso tema hoje está em Lucas capítulo 1 nós vamos falar nesse capítulo mas especificamente sobre dois versículos que é o 78 e o 79 eu vou rapidinho para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você estamos de volta com você hoje e nós iniciamos hoje uma série de estudos de palavras que nós preparamos aqui para o Natal falando sobre Jesus o verdadeiro motivo de nós celebrarmos esse momento tão especial que a gente se reúne no congressamento de famílias parentes amigos em volta de uma mesa numa ceia no momento onde nós estamos na igreja também na casa do Senhor onde há tanta coisa que é tão bonito esse momento que nós estamos juntos realmente famílias se unem mas com um propósito com um motivo e o motivo é Jesus ele veio e nós temos que celebrar nós não temos não nós devemos nós queremos celebrar que Jesus veio hoje vamos falar sobre o sol nascente o sol nascente da justiça o sol nascente de Deus na realidade quando o Paulo perdão quando o Lucas fala essa passagem aqui ele fala que é das alturas eu sempre coloco justiça mas eu estou errada aqui a Bíblia fala na qual nos visitará o sol nascente das alturas lá do céu o sol que veio para iluminar a minha vida e iluminar a tua vida também esse sol o sol nascente das alturas o sol da justiça é Jesus porque ele brilha ele é luz por isso que Lucas refere-se a ele aqui na realidade aqui é um cântico de Zacarias então Zacarias está falando essas palavras vamos falar um pouquinho quem é Zacarias nessa história em Lucas capítulo 1 vem a presença de um anjo a gente pode ver aqui que o anjo que Deus envia para dar uma mensagem para duas pessoas o nome desse anjo é Gabriel e Gabriel aqui em Lucas capítulo 1 teve duas missões ele veio anunciar para um homem chamado Zacarias que trabalhava no templo um homem piedoso cheio da graça de Deus um homem que zelava pelas coisas de Deus um sacerdote e a sua esposa também Isabel era igual a ele mas eles não tinham filhos e eles eram tementes a Deus já de uma certa idade que a Bíblia fala aqui que ambos Zacarias e Isabel eles também eles eram avançados em dias avançados em idade não é e eles não tinham ali filhos e eles estavam ali justos vivendo de uma maneira irrepreensível diante de Deus trabalhando ali no templo e aí Gabriel vem e fala para Zacarias que ele vai ter um filho que Isabel vai conceber e eles vão ter um filho um filho homem e posteriormente ali ele vai falar para ele só que naquele momento Zacarias ele quer duvidar um pouco não é quando Gabriel começa a dizer para ele olha ele falou para ele assim o seguinte vocês vão ter um filho né eu sou Gabriel e eu fui enviado para falar para você e te dar essas boas novas mas aí por que Zacarias falou ué como é que eu vou saber isso pois eu sou velho a minha esposa também é avançada em dias isso quer dizer ele meio que duvidou um pouco e por isso por essa dúvida o anjo diz o seguinte para ele e o anjo não falou isso da ideia dele o anjo falou isso orientado por Deus porque o anjo é um emissário que Deus havia enviado né ele não fala aquilo que ele pensa ele fala aquilo que Deus fala para ele falar e quando Zacarias duvida da grande bênção que ele e Isabel iriam receber um filho o anjo fala olha você vai ficar mudo até o dia que vai esse bebê vai nascer porque você não acreditou nas minhas palavras a quais ao seu tempo elas se cumprirão e aí então Zacarias volta para sua casa para sua esposa sai do tempo porque isso aconteceu no templo eles estavam orando e depois de claro nove meses nasce o bebê e é interessante que esse bebê quando ele nasce eles foi dado o nome o nome era João eles achavam diferente porque eles não tinham esse nome na história da família não era um nome conhecido assim sabe o nome do avô do bisavô do tataravô sabe esses nomes que a gente dá para os nossos filhos por exemplo os meus filhos um deles é o nome do meu pai João e o pai do meu esposo também é João pai do pastor Cláudio então nós demos João para o nosso filho e Paulo também que são muitos homens da família tios tem Paulo claro que a gente também ama o apóstolo Paulo e ama João é bíblico mas aqui nesse caso para Zacarias esse nome era um nome diferente não era um nome que estava na genealogia na família mas era um nome que Deus havia escolhido e Deus havia falado para o anjo Gabriel dizer para ele que esse seria o nome e quando nasce coloca o nome de João Batista mas olha o que acontece quando olha o que a bíblia diz bem aqui vou ler para você aqui Lucas capítulo 1 nós estamos em Lucas no versículo 24 passado esses dias Isabel sua mulher ela concebeu e ela ocultou-se por 5 meses dizendo assim me fez o Senhor ele contemplou-me para anular o meu apróbrio perante os homens porque ela era estéreo não podia ter filhos não tinham filhos e numa idade avançada ainda só Deus podia fazer isso mas ele fez ele visitou este casal e deu a eles um filho e a bíblia diz aqui também Lucas no capítulo 26 que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré qual o sexto mês? o sexto mês de gravidez da Isabel Isabel ficou grávida antes de Maria e elas eram primas parentes então a bíblia fala que no sexto mês da gravidez de Isabel que foi a mãe de João Batista a esposa de Zacarias nesse sexto mês da gravidez dela um anjo o mesmo anjo que foi anunciar para eles o Gabriel o anjo Gabriel vai lá para Nazaré e lá em Nazaré ele se encontra com uma jovenzinha uma jovenzinha que talvez não tinha o nome de uma família rica poderosa influente não era talvez filha de sacerdotes era uma jovem mas ela havia chamado a atenção de Deus tinha algo sobre essa jovem que chamou a atenção de Deus porque ela foi escolhida para uma grande missão ser a mãe do Salvador ser a mãe de Jesus então Gabriel vai lá e fala com Maria e diz para ela o plano que Deus tinha e aqui então ele vai para Nazaré uma cidade na Galiléia versículo 27 e uma virgem noiva de um certo homem lá da casa de Davi o nome desse homem era José ela estava noiva dele o seu nome era Maria então o anjo aonde ela estava disse para ela alegra-te alegra-te muito favorecida porque o Senhor Deus é contigo ela porém ao ouvir essas palavras ela perturbou-se muito e começou a pensar o que significava essa saudação mulher é esperta né era jovem era mocinha mas já estava meio assim pé para trás que saudação é essa que um anjo vem e diz para mim que Deus está comigo que eu sou favorecida que eu sou escolhida ela começou a olhar para aquele anjo assim meio que suspeitando né mas aí o anjo continuou que é o anjo Gabriel mas o Gabriel disse Maria não temas porque você achou graça diante dos olhos de Deus e eis que você vai conceber você vai dar à luz um filho e lhe chamará Jesus e ele será grande ele será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi ele vai reinar para sempre então Maria disse ao anjo mas como é que pode ser isso eu não tive nenhuma relação com o homem como é que eu posso ter um filho mas o anjo disse o Espírito Santo ele vai estar sobre ti descerá sobre ti o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra e por isso também este ente santo que em ti está nascerá e você vai colocar o nome dele de Jesus e ele vai ser chamado filho de Deus Isabel a tua parente ela concebeu um filho na sua velhice ela está grávida também e ela já está no sexto mês para aqueles que diziam que ela era estéreo veja só aqueles que falavam ali não sai mais nada ali não tem bebê ali vão morrer sem filhos e aí o anjo disse para Maria também olha Maria tua prima Isabel tua parente ela está grávida também porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas versículo 37 de Lucas 1 o anjo fala isso para Maria porque Maria estava preocupada como é que eu vou conceber como é que eu vou ter um filho sou tua noiva não tive relação com o homem mas o anjo começou a acalmar e dizer para ela a tua prima também que não podia ter filho também está grávida também ela já está no sexto mês e ela já há uma certa idade vai conceber já concebeu vai dar à luz e aí ele fala esse versículo tão tremendo porque para Deus Maria não há impossíveis em todas as suas promessas não é tremendo isso? então o que acontece quando ela descobre isso Maria fala então aqui está a sua serva faça comigo cumpre comigo a mim conforme a tua palavra e o anjo foi embora naqueles dias Maria saiu da sua casa e foi para uma região montanhosa para a cidade de Judá quem morava lá? sua prima Isabel e ela foi visitar Isabel e aí quando Maria chega na casa de Isabel entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel ouvindo essa saudação de Maria a criança se estremeceu no ventre no ventre de quem? de Isabel o bebê começou a estremecer e ficou possuída a própria Isabel pelo Espírito Santo olha que coisa forte é uma confirmação quando ela entra e começa a falar a voz dela porque o bebê Jesus já estava ali nela já foi concebido pelo Espírito Santo que veio sobre ela e ela foi visitar a sua prima que estava já seis meses de gravidez e ela exclamou em alta voz Isabel bendita és tu entre as mulheres e bendito esse fruto que está no teu ventre e de onde me provém que venha você me visitar você que é a mãe do meu Senhor pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação a criança que está dentro de mim estremeceu dentro de mim bem-aventurada a que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor Isabel está falando bem-aventurada és tu Maria porque você não duvidou você creu você acreditou você recebeu e você vai ser bem-aventurada então olha que coisa linda o que acontece então elas ficam juntas e aí o que acontece nasce o bebê Maria faz um cântico lindo onde ela fala exalta o meu Deus porque ele me escolheu viu que eu sou pequenininha os menores são os escolhidos eu não tenho nada mas ele achou em mim algo bom e ela começou então daí passa-se um tempo e nasce então o bebê de Isabel e de Zacarias o nome dele é João Batista quando ele nasce Zacarias faz um cântico o cântico de Zacarias e aí ele fala tu menino será chamado profeta do Altíssimo porque precederás o Senhor está falando de João Batista você vai ser chamado profeta do Altíssimo porque você vai vir antes preceder o chamado o escolhido de Deus que é Jesus você vem antes dele abrindo o caminho com palavras de salvação e de arrependimento o próprio pai faz esse cântico um cântico profético falando do que João Batista iria fazer preparando os caminhos para o Senhor para dar ao seu povo o conhecimento da salvação é isso que você vai fazer João Batista para redimir o povo dos seus pecados graças a entranhável a entranhável misericórdia do nosso Deus pelo qual nos visitará ele está falando do filho dele essa palavra agora está falando vai nos visitar aquele bebê que está lá no vento de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo por Deus ele vai nos visitar quem que é ele? o sol nascente das alturas esse é o nome que Zacarias dá a Jesus ele vai vir ele vai vir de uma mulher mas quem é ele? ele é o sol nascente das alturas nós estamos celebrando Natal é o momento de celebrar a vinda do sol nascente das alturas que é Jesus é tão lindo como Zacarias coloca esse nome que até soa um pouco poético porque quando ele fala de nascente e sol ele está falando aqui do sol que nasce tipo assim uma alvorada o alvorecer de um dia o sol vai nascendo vai alvorecendo que chama-se alvorada né um novo dia então está falando esse bebê vai trazer um novo dia um novo tempo um sol que vai brilhar nas nossas vidas porque o sol brilha ele então comparou Jesus dizendo ele esse que está no vento de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo ele é o sol nascente das alturas lá do alto ele vai descer para iluminar os que estão nas trevas na escuridão porque neste mundo tem trevas aonde satanás impera aonde a malignidade crime vício dor mentira engano assassinatos morte adultérios fornicações enganos miséria guerras aonde há isso as trevas imperam a escuridão mas o sol nascente das alturas ele veio para iluminar nossa vida para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte para aqueles que estão nessa escuridão desse mundo cheio de coisa ruim que estão ali prontos na sombra da morte mas ele veio para iluminar ele veio iluminar a nossa vida esse sol nascente das alturas ele veio iluminar esses que estão nas trevas e dirigir os nossos pés para o caminho da paz que palavra forte que palavra profética a palavra de Zacarias quando ele faz esse cântico falando sobre o nascimento de Jesus referindo-se a ele como o sol nascente que viria para iluminar as trevas a escuridão da vida de um homem que está no pecado que está nos vícios que está no momento de dor de angústia por causa do pecado mas ele veio iluminar e ele veio dirigir os pés daqueles que do caminho nossos pés pelo caminho que traz paz na realidade aqui Lucas capítulo 1 aonde Zacarias faz esse cântico e ele está aqui no versículo 78 79 falando sobre isso ele está citando na realidade uma passagem de Isaías Isaías capítulo 9 versículo 2 fala assim o povo que andava nas trevas viu grande luz porque Isaías era um profeta messiânico apontando para o Messias que viria e quem era o Messias? Jesus então tudo que Isaías escrevia ele estava apontando profeticamente para o dia que Jesus viria para o dia que Jesus viria a aparecer sobre esta terra o nascimento de Cristo então ele fala olha o povo que andava na escuridão em trevas viu grande luz viu Jesus o nascimento dele e aos que viviam nas regiões da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz a luz veio o sol nascente das alturas olha que tremendo tudo na Bíblia é harmônico tudo junto não tem nenhum tipo de contradição aqui não existe porque a palavra de Deus é verdadeira onde tem verdade nunca haverá contradição a Bíblia nunca se contradiz onde há mentira há trevas é porque o pai das trevas é o pai da mentira e onde há mentira onde há trevas escuridão vai ter tudo isso mas onde há luz vai sempre ter verdade coerência e aqui a Bíblia então está só citando aqui no Novo Testamento uma passagem lá do Antigo Testamento que é Isaías onde o profeta Isaías está falando sobre o Messias que veria e que Zacarias chamou esse Messias de sol nascente das alturas Ele veio Ele está aqui por isso que tua vida é iluminada por isso que você tem felicidade por isso que você tem paz por isso que tem sabe vida porque Jesus veio e nós não podemos parar de celebrar isso nós vamos celebrar aqui nesse ministério da palavra que Jesus veio para nós o sol nascente das alturas Ele veio amém nós vamos falar agora no próximo bloco sobre essa luz esse sol o que ele representa para você o que ele representa para mim quando ele vem o que ele faz quando ele vem para dentro da minha vida porque ele é pessoal o sol nascente das alturas Ele quer iluminar a tua vida de uma maneira única e pessoal Ele quer tirar as trevas a escuridão do pecado da maldade que pode estar ali no momento ali do teu lar com pessoas que você conhece em circunstâncias que entristecem mas o sol nascente veio para trazer vida e trazer luz nós vamos voltar com você tá bom a gente vai dar uma pequena uma pequena pausa agora mas a gente vai voltar no próximo bloco falando sobre o que ele representa para nós essa luz essa luz que veio para aqueles que estavam na escuridão né aqueles que estavam na escuridão nas trevas veio uma grande luz é sobre isso que nós vamos conversar eu vou para um pequeno intervalo mas eu volto daqui a pouco mais com você bem nós estamos de volta com você nesse momento falando sobre Jesus ele é o sol nascente das alturas ele veio como o sol como a luz porque foi falado profetizado pelo próprio profeta Isaías Isaías 9 versículo 2 que a terra que estava na escuridão nas trevas viu uma grande luz uma luz brilhou e essa luz é Jesus o sol nascente das alturas interessante nós entendermos isso porque Cristo veio para dissipar as trevas e quando a gente fala de trevas de escuridão nós estamos falando de pecado aonde há pecado há escuridão há trevas aonde há Jesus há luz há transparência tudo está iluminado sabe por isso que quando uma pessoa está em pecado ela não vê seu pecado facilmente porque ela está ali nas trevas ela está no escuro do pecado que traz confusão que ela não consegue perceber o seu erro mas quando ela vem para Cristo para Jesus que é a luz a luz de Cristo ilumina mostra a realidade daquela vida do pecado do erro das maldades mas não para expor aquela pessoa vergonha não para mostrar o erro para arrependimento para tirar aquilo e trazer vida bem-estar saúde não somente emocional e física mas espiritual vida a luz então interessante como ele coloca aqui uma uma quando fala do sol nascente ele fala que ele veio mas ele veio para iluminar quem estava fora do sol que estava nas trevas na escuridão de uma vida pecaminosa que estava no pecado que estava distante de Deus longe de Deus então ele veio para dispersar as trevas e é interessante que só Deus pode tirar das trevas e fazer nascer a luz ele veio para onde? para um lugar que tinha escuridão onde tem pecado tem trevas tem escuridão e ele vem ali daquelas trevas ele nasce a sua luz olha só se você olhar comigo em Gênesis no capítulo primeiro no versículo 3 uma palavra Deus falou haja luz e houve luz mas tinha luz quando Deus falou isso? não tinha trevas estava tudo escuro estava tudo escuro uma massa assim escura e Deus falou haja luz então da escuridão ele trouxe luz só Deus pode fazer isso não é essa luz que você liga na tua casa assim sabe que está conectada com fios elétricos os fios e cabos uma parte elétrica da tua casa que você daí conecta lá para o poste não é essa luz não querido é uma luz muito maior do que essa que a gente tem é a luz de Deus então Deus só ele é especialista em tirar de lugares escuros da treva das trevas nascer uma luz porque Deus falou isso em Gênesis capítulo 1 quando estava tudo escuro ele trouxe luz à existência ele falou haja luz mas não só nessa esse exemplo tem também na nossa salvação quando João escreve no capítulo 8 de João no versículo 12 ele fala Jesus é a luz do mundo que ilumina está em escuridão mas a luz é Jesus e também em outras passagens aqui como João 1 João capítulo 1 versículo 7 se andarmos na luz como Cristo na luz está e mantemos comunhão uns com os outros o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado se andarmos na luz se andarmos com Jesus porque Jesus é o sol nascente Jesus é a luz e ele veio para iluminar e é uma luz tão tremenda que ela vem da escuridão ela pode ali está falando onde não tinha nada ele veio iluminar ele veio dissipar aquelas trevas e iluminar a nossa vida Jesus veio iluminar aqueles que moravam como diz aqui Isaías 9 versículo 2 e como diz aqui o versículo 79 de Lucas 1 fala assim ele veio iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte para dirigir nossos pés pelo caminho da paz olha que palavra forte não é por caminho da briga da confusão da desilusão mas pelo caminho que traz a paz porque Jesus é o príncipe da paz e é interessante a gente entender essa passagem aqui iluminar os que estão nas trevas e os que estão aqui na sombra da morte entender aqui que a morte aqui que ele está falando é essa morte também física quando Jesus morre fisicamente naquela cruz por mim e por você ele fez algo muito forte muito grande olha só que interessante esse pensamento aqui quando aquele túmulo aonde colocaram Jesus morto foi aberto um anjo tirou aquela pedra e ali então você pode ver que ele removeu também Cristo removeu as trevas e a escuridão que se associava com a morte porque as pessoas até hoje quando morrem colocam luto preto tudo né está tudo escuro está tudo trevas mas a verdade é que quando Jesus veio ele tirou aquela escuridão ele iluminou com a sua ressurreição ele ressurge para que você entenda que quando você morrer também ele vai no último dia no dia que ele vir te ressuscitar da morte também ele ilumina olha que pensamento interessante porque é muito profundo isso ah mas ele veio para iluminar só aqui agora não olha esse pensamento Jesus iluminou a morte aquilo que é tão sombrio escuro sombra da morte trevas escuridão morte uma coisa ruim Jesus veio iluminar a morte a morte não é aquela coisa mais sombria é o fim de tudo não é o começo é o começo da tua vida na eternidade com Deus e não é luz de vela não porque não adianta você acender uma vela para iluminar o caminho de ninguém com todo respeito a quem faz isso mas essa luz alguém pode vir e apagar estamos falando do sol nascente que é Jesus ele é a luz não é a luz fabricada que você compra ele acende um fósforo não essa é uma luz do homem produzido pelo homem estamos falando da luz que é Deus olha que pensamento forte quando o sol nascente das alturas chega na nossa vida ele ilumina a própria morte aonde há trevas ele traz luz porque na morte o pessoal fala está tudo escuro trevas luto mas Jesus traz vida ele fala isso eu sou a ressurreição e a vida ressurreição do que? da própria morte então na vida do crente que serve a Jesus tem essa esperança ou a morte não é o final de tudo é o começo do meu momento de ver Jesus e andar mais perto dele ele fala eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim mesmo que você tenha essa morte física mas o teu espírito viverá para sempre com ele então Jesus veio tirar isso abolir eu quero ler de novo esse pensamento Jesus iluminou a morte ele não só iluminou ele ilumina ele tira aquele paradigma aquele sabe pensamento a morte é aquela escuridão tudo negro onde Jesus está ele ilumina até mesmo a escuridão da morte ele fez isso na sua própria ressurreição ele fez isso quando ele encontrou com Jairo a filha de Jairo estava morta então Jairo falou não tem mais luz não tem mais vida só tem trevas escuridão morte Jesus entra em cena o sol nascente das alturas foi ali na casa de Jairo entrou naquele quarto quando ele entra entra a vida e entra a luz e entra a ressurreição a filhinha de Jairo estava morta mas entrou o sol nascente entrou a luz entrou vida naquele quarto e ela ressuscitou ela estava morta e ela veio de novo a vida mesma coisa com a viúva de Naim uma viúva da cidade de Naim estava lá num cortejo fúnebre o seu único filho morto no caixão chorando chorando triste as amigas queriam consolar ela naquele cortejo já estavam indo lá para enterrar o filho dela Jesus aparece a luz vem e a luz dissipa a treva da morte Jesus fala ali olha para aquele menino ali naquele cortejo fúnebre põe a mão e levanta e aquele menino vive de novo isso acontece também não somente com a viúva aqui de Naim mas também com os amigos com seu amigo Lázaro é quatro dias já estava lá enterrado dentro de uma de uma de uma caverna ali né de um lugar que tinha uma pedra cobrindo um túmulo mas Jesus vem ele não chegou atrasado não mesmo que Marta e Maria pensassem que ele tivesse atrasado ele chegou na hora certa porque Jesus deu vida estava morto tinha trevas Jesus ilumina a morte só Jesus para fazer isso e ninguém mais sabe por quê? porque ele é o sol nascente das alturas e ele veio para você e para mim para iluminar iluminar a nossa vida o nosso coração os nossos sentimentos o nosso andar para quê? para que nós andemos num caminho de paz é o que está escrito aqui a gente não pode sair da passagem nós estamos comentando 79 Lucas 78 fala que ele é o sol nascente mas para que ele veio? para iluminar os que estão os que jazem os que moram nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz para dirigir você no caminho não de confusão de contenda de briga de desordem de tristeza de confusão mas para trazer paz para a tua vida Jesus é o motivo de tudo que está acontecendo nessa época do ano sabe? tudo isso que você está vendo não é compras não é Papai Noel não é árvore de Natal não tenho nada contra na minha casa tem uma árvore bonita iluminada mas ele não é o motivo do meu Natal e nem comida e nem jantar e nem biscoitinho tortinha ceia chester peru nada disso o real motivo é o sol nascente das alturas que veio para iluminar a tua vida e a minha e nos levar para um caminho o caminho da paz Jesus Jesus quer iluminar tua vida quem sabe está em sombras hoje tem sombras caindo sobre você sombra de morte sombra de um vício sombra de dor de pecado mas Jesus veio e hoje ele quer iluminar sabe quem? a tua vida ele é pessoal apesar de ter vindo por toda a humanidade e olha que a humanidade hoje está muito tem mais de 6 bilhões 7 bilhões de habitantes que habitam a face da terra ele quer um relacionamento pessoal com cada um com cada um de nós o sol nascente ele veio ele quer nos guiar na nossa trajetória desta terra até os céus nós estamos de passagem aqui e quem está iluminando essa passagem que as vezes ela é tão escura tenebrosa cheia de sombras é o próprio Jesus te preparando para tirar você desse lugar e te transportar para o reino da sua luz amém olha que tremendo Colossenses vou terminar com esse versículo Colossenses 1 versículo 13 diz assim para você e para mim ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho da sua do seu amor ele Jesus ele Deus nos transportou do império das trevas da escuridão do luto da dor da morte ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor o reino da luz que coisa tremenda ele nos transportou para o reino da sua luz no qual nós temos versículo 14 a redenção e a remissão dos nossos pecados é isso que o sol nascente veio fazer nos purificar nos limpar nos perdoar e nos preparar para viver com ele nos céus nós estamos celebrando ele vamos celebrar é isso que é o natal nós vamos agora para o nosso intervalo nós vamos voltar orando com você tá bom não se esqueça isso aqui é só o início de uma série aonde nós vamos começar a falar sobre esse grande momento o advento o momento que Jesus veio para você e para mim o momento onde nós celebramos a vinda de Cristo ele veio como um bebê mas ele veio com uma missão ele veio para morrer por você e por mim nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar com você voltar daqui a pouco mais orando com você nós estamos de volta com você nós vamos orar com você nesse momento nós vamos orar com a Luziana ela está passando um momento de insônia a sua saúde emocional também e por causa desse problema emocional ela está com insônia Luziana eu quero te dar uma sugestão quando você vai deitar para dormir à noite e você está conseguindo dormir começa a meditar em palavras que estão na Bíblia versículos pega um e fala aquele versículo na tua mente vai remoendo vai pensando vai falando é assim que eu faço as vezes quando eu estou deitado e não consigo dormir eu vou pegando pensamentos da palavra salmos e outras passagens e vou lá remoendo deitando pensando naquilo porque a palavra de Deus ela cura a palavra de Deus ela liberta ela fortalece amém é uma sugestão para você a gente vai orar por você também a gente vai orar pela Samara pelo seu casamento pelo seu matrimônio vamos orar pelo Daniel Farias para Deus abrir uma porta de emprego para ele nós vamos orar com Wallace porque ele está pedindo aqui por a libertação do vício não sei se é dele ou das pessoas que está falando aqui a saúde dos seus irmãos e sobrinhos também que precisam de cura e de libertação de vícios Wallace Jesus liberta é só você continuar com ele tem pessoas que vão só uma vez de vez em quando depois vão e voltam não, não vai e volta permaneça na presença de Jesus permaneça na igreja na casa de Jesus e lá ele vai te libertar amém vamos orar também com a Silvia pela sua vida espiritual ela voltou para Jesus então continue Silvia e há uma guerra viver para Jesus não é fácil porque o nosso inimigo não quer a gente vivendo para Jesus então ele vai guerrear contra a gente mas Jesus já venceu essa guerra amém você vai continuar na presença dele Silvia e a gente vai orar com você e a Graciene que ligou para nós alguns dias passados eu lembro o seu netinho de nove anos que não conseguia dormir lembra? três dias ele voltou a dormir porque Deus ouve orações amém? e também ela pede oração pela Laura Eduarda que está com problema no seu estômago mas a gente vai orar por ela para Jesus curar ela também amém? isso aqui é um testemunho vamos orar neste momento Pai em nome de Jesus nós oramos pela Luziana agora Pai dê a tua filha descanso na sua mente Pai e repreende Pai agora toda essa insônia todo esse problema quem sabe emocional que ela está passando que está desencadeando essa insônia nós agora repreendemos em nome de Jesus e oramos pela vida dela de igual modo pela Silvia firma a Silvia em ti Senhor abençoa a Samara o seu lar o seu matrimônio firma a Samara nós oramos pelo Wallace Senhor liberta dos vícios firma ele na tua palavra e na tua casa nós oramos pelo Daniel Senhor abre uma porta de emprego para o Daniel Farias aonde não há uma porta tu és Deus que pode abrir nós cremos e te agradecemos pelo milagre na vida dos dos netos da Graciene nós te louvamos e agradecemos Pai amado em nome de Jesus em nome de Jesus amém fique na paz na graça de Deus e fique na presença do sol nascente das alturas Ele é Jesus Ele é a tua paz fique na paz e até nosso próximo programa se Deus permitir